Olá meu amigo rádio amador você que trabalha com aferição de equipamentos aí produtos de estética né que usa rádio frequência também transmissor de FM segue nossa linha de cargas de RF aqui ó tá somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado aproveitando aqui ó escreve-se nosso canal e deixe seus comentários aqui tá essa é uma carga de RF vai de 50 watts até 150 watts essa é com N macho temos a versão aqui ó com N fêmea N fêmea e várias versões de potência aqui tá essa até 150 watts com N fêmea essa é com atenuador temos com amostra de sinal também temos dados aqui ó com 50 watts aguenta pico de 100 watts com UHF fêmea N macho N fêmea ela tá uma N macho versões aqui de 250 watts temos cargas de RF desde 5 watts para calibração de HT terminais né ponta de 50 ohm até 500 watts e com amostra de sinal até 500 watts e com uso fixo é 30 dB fixo até 150 watts de 50 100 150 watts somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado hoje vamos fazer uma simulação aqui ó para os meus amigos rádio amador esse é um PY já fizemos um vídeo aí passa a rolar os vídeos aí esse aqui é um PX rádio PX aqui nossa um rádio bonito aqui ó acho poucas pessoas tem um rádio desse aqui no Brasil tá ele pega até canais de FM aqui ó de rádio VHF ó pega a faixa cidadão e três faixas de FM aqui para uso marítimo aqui um excelente produto aqui pena que é uma relíquia não que você fabrica mais né e aqui é o vatímetro vou apertar o PTT do transmissor vamos ver que acontece ó apertei aqui ó tá vendo TX no máximo a refletida aqui ó tá apertado zerada a gente tá medindo onda estacionária aqui então é um produto que serve para você medir ondas estacionárias ou diretas né de potência direta como é um rádio antigo aqui tu ia ter uns 3 4 watts aqui o vatímetro tá a gente tá na escala que é de 5 watts tá é essa última escala aqui ó que ela também tá até oxidada do vatímetro ali a gente tem deixa eu acerto um foco aqui pronto tem um foco acho que o que tá desfocado é o vatímetro ó apertei o PTT ó então ele dá quase 3 watts aqui tá bom tá ligado diretamente nessa carga de RF aqui então é um produto que nós comercializamos aqui que são as cargas de RF ideal para aferição de rádios transmissores calibração tá bom e é isso aí muito obrigado aí por ver nossos vídeos seguir nosso canal estamos comemorando aqui 2.5 milhões de visualizações do canal você comprar os produtos da nossa empresa que você acaba gerando empregos aqui no Brasil somos uma empresa de engenharia desenvolvendo tecnologia nacional aqui no ramo de rádio frequência de visores né ó você ligar várias antenas desde o sistema de rádio comunicação até o sistema celular e fabricamos antenas de RF para uso do PX PY antenas Dual Band tá bom N linha de produtos aí meu muito obrigado de coração um abraço estamos juntos aí valeu hein e não se esquece de escrever nosso canal e deixar seus comentários hein eu seguir nosso canal aqui comprar nossos produtos você acaba gerando empregos aqui no Brasil coisa que nós tantos precisamos aqui para o desenvolvimento da nossa pátria aqui e afastar o desemprego de vez da nossa terra aqui valeu um abraço muito obrigado hein tá eu seguir nossos vídeos aí você acaba financiando nossa empresa que é dela que saiu os recursos né para nossa geração de empregos aqui no Brasil um abraço meu muito obrigado hein valeu hein tchau tchau Amém. 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 Amém.